Vamos lá! Um, dois, três... 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 Um, dois... Um, dois, três... 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 Sete e vinte e um? 2, 4, 4 2, 4, 4 2, 4, 4 1, 2, 3 2, 4, 5 2, 4, 5 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 6 1, 2, 6 1, 2, 6 1, 2, 6 Amém. 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 Amém.